Na moral, olha a qualidade desse vlog, cuzão Vou virar vlogueiro, viado Tife Lira Tife Moura Liste é o Patifeeredo Ipe Patifonhari Que bosta E aí, manos, beleza? Aqui é o Patop Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo que finalmente eu vou falar Como que eu, você, nós dois e o Zubumafu Podemos nos encontrar Falei do Zubumafu Podemos nos encontrar na BGS E antes de falar toda a minha agenda Que eu vou falar dia por dia, né Eu queria mostrar pra vocês Um negócio que eu vou presentear vocês Na BGS, tá? Que é o Tubo Misterioso Olha o tubo aqui, ó Ah, o que será isso? Eu não vou mostrar muito, não Eu vou guardar o mistério Porque é o seguinte Isso aqui é um projeto meu Que tá há muito tempo já rolando, né Tem uma coisa dentro desse tubo Que tem uma coisa aqui, né Não é só um tubinho assim, não Ele tem um negócio dentro dele Que é um presente E eu vou dar esse presente pra vocês agora na BGS Daqui não muito tempo ele vai terminar, né Ele já tá praticamente pronto A gente tá resolvendo alguns problemas burocráticos Eu já queria que tivesse os usuários beta, entendeu? Então pra ter o alfa, o beta teste Do tubo mágico do Patife aqui Que eu ainda não vou dar muitos detalhes Mas eu vou distribuir dois desses por dia Lá na BGS, ok? Então, todo dia, né Todo dia que eu for pra BGS Vão nos eventos que eu vou falar aqui Então eu vou estar em alguns lugares, né Que eu vou falar nesse vídeo Então eu tenho algumas coisas marcadas E todo dia, um pouquinho antes Tipo assim, sei lá Meia hora antes de eu dar o tubo Eu vou twittar um videozinho Se eu tá no Instagram Tipo, olha, eu vou dar o tubo Pra, sei lá Pra pessoa número 100 dessa fila Ou pra pessoa que fizer a partida A melhor jogada da partida Quando eu for jogar Overwatch com o Drizzy Sabe? Então todo dia Serão dois tubos desse aqui, tá? E vocês que receberem Eu vou ficar muito feliz Se vocês puderem aí realmente avaliar Falar o que vocês acharam e tudo mais É um projeto que eles estão tendo E já deixa nos comentários O que você acha que tem desse tubo Então agora vamos falar Sobre a minha agenda na BGS Jovem Sim, porque eu estarei em estandes, né Eu vou pular de estande em estande Dificilmente eu vou ficar andando pela fila Até por causa do outro mundo Que acaba causando Então se você quiser me ver Abiquinho É só você seguir essa agenda aqui Eu vou deixar uma imagem bem bonitinha Também lá fixada no meu Twitter O Twitter vai estar aí no topo da descrição Porque lá você vai poder entrar No Instagram também E lá vocês vão ver exatamente Onde que eu vou estar Em cada estande Pra que vocês possam ir lá E concorrer ao meu tubo mágico E também me encontrar Deixar uma foto Jogar uma partidinha De alguma coisa Enfim, essa BGS vai ser louca, cuzão Só se liga Na quinta-feira No dia 1º de setembro É isso, é isso mesmo É o primeiro dia da BGS É o dia que ele é fechado Pra quem comprou aqueles ingressos VIP E também pra quem tem acesso de mídia Tá? Nesse dia eu já estarei lá Não estarei muito focado realmente Em ver público Até porque não tem grande parte do público Mas estarei lá Estarei aonde? Eu abrirei a feira Lá na Cosplay Zone Kinoplex Beleza? Então eu vou estar lá bem no comecinho Logo que acabar Porque eu na verdade vou entrar antes da feira Logo que acabar isso Eu vou estar Às 15h45 Dando entrevista Lá no stand da NVIDIA Isso que vai virar vídeo E talvez vire live também Então também estarei no stand da NVIDIA Stand esse Que logo depois Às 16h Eu estarei fazendo uma live Para o Controle 2 Para a Broadband TV Tá? Então é o mesmo stand Eu vou ficar lá E vou fazer uma live muito legal Que vocês assistirão Aí das suas casas Sobre a BGS Sobre as primeiras impressões Sobre alguns stands Sobre algumas coisas Que eu acho que vocês Gente Foco se acaba moço Tchau Pera aí Ah você acha que o foco Não vai ficar tão maluco né? Então tá bom Eu estarei aí fazendo a live Mostrando pra vocês Algumas coisas da feira Falando de algumas coisas bem legais E também vou estar fazendo a live Então amanhã tem duas lives A primeira vai ser na hora do almoço Bem cedinho Que vai ser a live Do Cosplay Zone Kinoplex Que eu vou estar mostrando os cosplays da feira E no dia E depois do mesmo dia Às 16 horas Eu estarei ao vivo Lá no canal do Controle 2 Para fazer uma live para vocês Conversando Se não me engano vai ser com o Damiani Eu não tenho certeza Mas enfim E depois disso Das 4 horas Das live das 4 da MBTV Eu estarei de novo No palco da NVIDIA Então é tudo no mesmo lugar Ali Se vocês estiverem amanhã na feira Provavelmente estarem bastante tempo ali E talvez eu dê uma passada Lá no stand Do Legends of Game em Brasil Porque vai ter um stand Do MTV Legends of Game Game em Brasil E eu talvez também Esteja por lá Então essa é minha agenda Do dia 1 Quinta-feira Me procurem nesses lugares Na sexta-feira No dia 2 de setembro Estarei meio dia e 45 Fazendo o Challenge Opening Da NVIDIA Também Ok E aí vocês já vão estar lá Então esse é um momento Muito bacana Para vocês estarem ali Me darem um abracinho Muita atenção Muito carinho Eu estarei às 15 horas No stand da Dell E o stand da Dell Vai ficar dentro do stand da Saraiva Então você vai lá no stand da Saraiva Lá dentro Vai ter um negocinho da Dell E vai ter um meet and greet Com também distribuição de brindes Lá Vou tirar fotinha A gente vai ver alguns notebooks Vai ser bem bacana também Coisa rapidinha Então não perca a chance De ir lá na sexta-feira Saraiva Dell Saindo da Dell Às 5h30 Às 17h30 Estarei no stand da HyperX Com o Drizzy É o primeiro dia Que eu vou estar no stand da HyperX E como eu falei Vai ter Overwatch Vai ter Drizzy Vai ter time Vai ter foto Vai ser muito louco Também o stand da HyperX Que eu já recebi Nos espalda Também está bonitão O bagulho Esse ano vai ser louco Beleza E isso encerra a nossa agenda De sexta-feira No sábado dia 3 Que é aquele dia Que vai estar mais cheio Mais caos Vai estar uma loucura Eu estarei de novo No stand da HyperX Só que dessa vez Às 15 horas Beleza Vou estar eu Vai estar o Drizzy Estaremos tirando foto E eu já reservei um tempinho ali Pra realmente a gente ter tempo Pra atender a maioria de vocês Pra gente conseguir tirar foto Pra gente conseguir chamar um pessoal E lembrando Provavelmente Se for rolar O que a gente estava combinando Que é um Overwatch Quem fizer Já vou dar um spoiler aqui Entendeu Quem fizer A jogada da partida Numa das partidas do Overwatch Que a gente vai fazer Eu vou anunciar ali Qual partida antes Vai ganhar o Tubo Mágico Beleza A não ser que seja eu Esse foi eu Porra Eu estraguei a coisa né Mas eu não vou não Então vai ganhar o Drizzy O Drizzy também não vai ganhar O Tubo Secreto não Vai ser um de nós Primeiro um de nós dois Então o de vocês Que fizer a jogada da partida lá Vai ganhar o Tubo Secreto No domingo Eu estarei Meio dia e 45 De novo no stand Da N Vídeo Da BBTV Beleza Então eu estarei lá Porque teremos mais algumas Apresentações Mais algumas entrevistas Mais alguns passos Se não me engano Esse dia também é o do Challenge Do Rainbow Six Então eu estarei lá Apresentando no palco Vai ser bem bacana E eu estarei esperando vocês lá No domingo também Aí pra fechar Minha participação na BGS Ao que tudo indica Eu não vou na segunda-feira Ainda não é uma certeza Mas o meu último pico Na BGS Será no stand do YouTube Eu vou lá ter uma paradinha Vou ter 45 minutos Pra gente chamar uma galera Fazer uma graça Brincar Liberdade ali é nossa Então a gente vai definir O que vai acontecer Se eu vou chamar vocês Pra jogar videogame comigo Independente do que aconteça Ainda assim também Como eu falei A maioria dessas participações Eu não sei que o stand Por algum motivo Não me autorize Mas a maioria delas Vai ter então Dois tubos Ao longo do dia Vão ter dois tubos secretos E eu espero que vocês Vão atrás de vir lá Porque vai ser tudo muito legal Tudo As empresas já me prometeram Que vão ter um espaço bacana Vão separar atividades Pra gente Vão separar brindes Então tudo vai ter Uma interação muito legal Entre nós Então eu espero ver vocês Não só em um stand Não só pra tirar uma foto Eu quero que vocês realmente Vão lá Pra gente se divertir juntos Pra gente jogar juntos Porque a BGS É a nossa oportunidade Então vamos aproveitar Vamos fazer esse evento Muito mágico Fiquem de olho Porque vai ter live No meu canal Vai ter live no YouTube Vai ter live na BBTV Vai ter live no Twitter Vai ser uma loucura Vai ser muito louco Eu realmente estou muito curioso Para encontrar com vocês Estou muito disposto A encontrar com vocês E estou muito feliz Porque a BGS Acho que é o momento Mais insano do ano Então pô Não vacila meu irmão Vamos lá Me dá um abracinho Um seu amigo Um carinho E vamos lá Porque você pode ainda sair Com um presente Muito do exclusivão Que é o meu tubo Beleza? Isso aqui já é a revelação Eu não revirei tudo Ainda com muita calma não Mas isso aqui Já vai ser um negócio Que a gente vai amar muito Espero que vocês gostem Estou muito ansioso Para ver cada um de vocês Pessoal Então muito obrigado Até a BGS Estou muito ansioso O coraçãozinho está assim Estou muito ansioso Gente É nóis Um beijinho Até lá E valeu